Momento histórico para o Lucena entrando em campo pela primeira vez na elite do futebol paraibano. O adversário já acostumado com a situação, o tradicional atlético de Cajazeiras. Um tubarão mais entrosado e provou isso quando abriu vantagem no placar. O primeiro gol com passe de Ribinha para Deda aos 39 minutos. O segundo com Deda retribuindo a gentileza para Ribinha mostrar categoria dois minutos depois. Graças a Deus fui feliz ali com Ribinha, a gente foi treinando muito na semana isso aí, graças a Deus conseguimos fazer aí no campo. Dos 39 aos 41 minutos o Lucena abriu 2 a 0. E olha que Manu já havia perdido esta chance no primeiro lance da partida. Ribinha também já havia exigido boa defesa do goleiro Gerson. O atlético pouco produziu no primeiro tempo e teve que se contentar em ir para o intervalo na desvantagem de 2 a 0. A história do segundo tempo se resume a bolas paradas dos sertanejos e as tentativas de Manu em fazer o terceiro para o Lucena. Foi em uma bola parada que o atlético conseguiu pôr fogo no jogo. Danilo cometeu pênalti em Marquinhos que valorizou o lance. Cleiton Cearense cobrou aos 16 minutos. Mas a tarde era mesmo de Ribinha. Ele mostrou que anda com a pontaria afiada também nas cobranças de falta. Mal deixou o trovão comemorar o gol de Cleiton e fez 3 a 1 4 minutos depois. A partir daí seguiu o duelo de Manu que não teve sorte na tarde de ontem. Até o travessão esteve no caminho do atacante. A emoção ficou para o fim da partida com o gol de Geninho fazendo 3 a 2 e ainda com tempo de buscar uma reação. Eram 40 minutos de jogo. Chances que aumentaram com a expulsão de Dinho aos 42 minutos. E de bola parada Cleiton Cearense quase conseguiu o objetivo sertanejo. A gente esperava que a gente puxasse chegar aqui e conseguisse uma vitória. Mas respeitando a equipe adversária. Infelizmente não veio agora. É voltar para casa, trabalhar, os pés no chão e Deus quiser continuar no trabalho. Dois gols de Ribinha e um de Deda para o Tubarão. Um de Cleiton Cearense e outro de Geninho para o Trovão Azul. Vitória do Lucena. 3 a 2 contra o Atlético de Cajazeiras. É importante essa vitória aí já que é na estreia, né? Sempre atrapalha a ansiedade. Mas graças a Deus a gente conseguiu essa vitória que é importante, né? A estreia, você estrear com 3 pontos é super importante. Então agora é levantar a cabeça aí, ter os pezinhos firmes no chão aí que a gente vai conseguir mais.